Gameplay pré-pré-pré-alpha de Skate 4 Vambora que eu tô empolgado Chama, velho, chama Aviso, as coisas que você está prestes a ver são a pré-pré-pré-alpha As coisas estão um pouco diferentes do que você está esperando Mas a gente está trabalhando nisso Eles disseram que tinham voltado Pra quem não sabe, Skate 4 foi anunciado Eles só lançaram a logo e falaram, é isso, estamos fazendo Eu gosto muito, mano É curtinho, mas dá pra ver várias vezes Ó, ó Ih, deram um gostinho Nossa, quando eu coloco o visual, né, final, olha Me arrepiou isso aí, me arrepiou Bom, pra quem não entendeu que o Skate 4 foi anunciado faz um tempo aí Acho que foi na Summer Game Fest Nem lembro Foi um evento, você falou Ah, tá, vai ter Skate Todo mundo falou Só que eles decidiram vir com o público e serem honestos E falar, ó, a gente falou que vai ter E a gente está fazendo É isso que está acontecendo até o momento Mas ele está assim, tá ligado? Tipo, isso aqui, mano, isso aqui é muito legal E eu vou falar pra vocês O feedback do público está incrível Daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha nos comentários Mas o público adorou Adorou a honestidade Adorou a clareza Adorou Vem participar Vem fazer o Skate Porque Skate é um jogo que sobrevive durante muito tempo É um jogo muito cheio de coisa É um jogo muito rico É um jogo com muito conteúdo É um jogo que as pessoas são apaixonadas Então eles estão fazendo com capricho Nada de jogo bugado Nada de sair quebrado Nada de jogo em alfa E, mano, isso é muito da hora Olha isso E aí eles mandam, né Por isso que eles landam Eles lançam aí já a real E aí se liga Isso aqui é muito da hora, mano É literalmente, ó O boneco aqui Todos os pontos, né Dele Eu não manjo muito desenvolvimento Mas, ó Angulação Mano, é etapa de desenvolvimento do jogo aqui, ó Como que está funcionando os pés A programação e tudo mais, né Desculpa Meu robô disse que eu trabalhar sozinho ali Ó E aí ele ficou lá Ó Então é tudo, mano É tudo De fato eles falam, mano, assim, ó Tamo desenvolvendo um bagulho, né Tipo, ó Is this still funny.ups Então eles fizeram, mano Memes é uma boa edição É um belo vídeo, mano É um belo vídeo E aí a gente vê, por exemplo, os bugs As coisas que acontecem e tudo mais, né A gente pode ver também algumas etapas Eu gosto de ver, por exemplo, o movimento da roupa, né Nessa parte menos polida, né Porque tem uma hora Isso é bem legal, mano É muita coisa assim, ó Porque, mano É da hora porque eles estão com o multiplayer Eles estão convidando as pessoas pra testar o teste Pra fazer o teste E a gente já começa a ver algumas coisas muito legais, mano Principalmente movimentos sem o skate Vocês vão... Olha aí, olha aí, mano É isso que vai vir, tá É isso aí É aí que a gente tá mirando Tá bom? Mas vambora Eles devem ter terminado um pedaço de um mapa A gente deve tá falando, mano De uns três anos de desenvolvimento Provavelmente Aqui eles pegam comentários muito legais Eu parei, eu fui pausando pra ler alguns E eles falam Alguns parecem muito reais Alguns parecem meio meme Tipo, esse aqui de cima parece muito meme E tem alguns que parecem ser mais reais Tá ligado? Ó, montagem de mapa Ó, as coisas, né Escalar muro Mano, multiplayer frenético Liberdade de criação de mapa Ó, parkour, mano Nervoso Mano, olha isso Caraca Tá irado, tá irado Mano, e a gente tem que saber que é só o rascunho, mano É só o rascunho do jogo ainda Mas é muito potencial, velho É muito potencial Quem jogou skate tá ligado Quem jogou skate na época do skate tá mais ligado ainda É muito bom, mano É jogão, mano É jogão, é jogão E a gente sabe E, mano, o que é mais legal de tudo isso aqui Além do vídeo por si só já ser muito legal E ter muito detalhe Tem muita coisa pra gente pegar Aqui eu tô no YouTube oficial do skate Vou deixar o link aí no topo da descrição pra vocês Mas são os comentários da galera É a galera falando que tá lindo É a galera, mano Meia euforia de quando eu tinha 11 anos Honestamente, esse é o tipo de vídeo Que eu quero ver dos devs Vai demorar, mas a gente vai chegar lá Vai ser feito Levem todo o tempo que precisar Nós estaremos aqui Eu não preciso de mais Cyberpunk BF2042 Mano, a galera está apoiando Tanto que, mano 24 mil likes Mano, a galera curtiu essa parada, tá? Eu vou deixar o link do vídeo Aí na descrição Caso você queira ir lá assistir No seu ritmo Sem eu falando por cima também Mas só queria mostrar Que você pode se inscrever Pra testar o jogo, tá? Normalmente o Brasil Fica de fora desses testes Por conta do servidor Não custa tentar Às vezes a gente colocar Bastante nome Clicando aqui e se inscrevendo Às vezes a gente consegue Fazer eles Dar uma olhadinha pra nós Falar Caraca, a gente tem Grandes skatistas aqui no Brasil O Brasil é um cenário De skate muito importante Então talvez isso aqui Agite um pouquinho as coisas O vídeo hoje é curtinho É só isso aqui Porque a gente teve 1 minuto e 24 de gameplay De gameplay nesse estilo aqui, né? Enfim Deixe o seu like Se inscreve aqui no canal Porque sempre que tiver Alguma novidade Eu vou fazer E eu vou ver se eu consigo acesso Independente do que eu tenho que fazer Vocês sabem que se tiver Que viajar o mundo Pra testar um jogo Eu viajo Então vamos pra cima Que eu estou empolgado Tamo junto Um beijo Vem Ninoise Skate 4, velho Eu não vejo a hora Eu não vejo a hora